O governo decide manter o confinamento obrigatório geral e a posto Ermera no Railaco, no Estenda Cerca Sanitária e Dili. O governo do Rússi Conselho-Ministro aprova a resolução do governo União, o de Estenda Cerca Sanitária e o município Dili no Ermera, to o loron Rússi Nen, fulano agosto, né? O governo mantém o confinamento obrigatório geral e o posto Rússi e o município Ermera, mas o posto administrativo Ermera no posto administrativo Railaco, to o loron Rússi Nen, fulano agosto. O Conselho-Ministro foi de decisão, né? O Conselho-Ministro aprova o projeto de resolução do governo União, que mantém a posição de cerca sanitária no município de Dili no município de Ermera. O Conselho-Ministro continua, to o horas, o Rússi Nen, fulano Rússi Nen, fulano agosto. O Conselho-Ministro aprova o projeto de resolução do governo União, que mantém o confinamento domiciliar geral para a população e o posto administrativo Ermera no posto administrativo Railaco e no município de Ermera. O Conselho-Ministro, o Conselho-Ministro, o Rússi Nen, fulano agosto. Infelizmente, também considera a situação do vírus no município de Ermera no município de Ermera no município de Ermera no município de Ermera. O Conselho-Ministro tem que rolar medidas difíceis. O Conselho-Ministro impõe o domiciliar geral para a população e o posto Ermera no posto Railaco e no município de Ermera no município de Ermera no município de Ermera. O Conselho-Ministro intensifica o esforço para a vacina do município de Ermera no município de Ermera. O Conselho-Ministro, o Conselho-Ministro, o Conselho-Ministro intensifica o esforço para a vacinação do município de Ermera no município de Ermera. O Conselho-Ministro intensifica o esforço para a vacina do município de Ermera no município de Ermera no município de Ermera no município de Ermera no município de Ermera. Caso ativo, Riunida Recin, no caso Mate, Ruanulo Recincia. Leopoldina de Carvalho, Ferdi Soares, GMN.